Nessa sexta-feira foi realizada a entrega de duas novas viaturas aqui na área do 10º Batalhão de Polícia Militar. Essas viaturas foram concedidas pelo excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. e foram entregues aqui na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar. Elas serão utilizadas na patrulha rural do 10º Batalhão. Uma ficará na sede da primeira companhia aqui de Apucarana e reforçará a área rural que compõe a cidade de Apucarana e a outra viatura irá reforçar o policiamento da área rural da segunda companhia abrangendo os municípios que fazem parte da área do 10º Batalhão. Então aqui no Batalhão foi feita a entrega dessa viatura. O prefeito da cidade de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Jr., realizou a entrega das chaves ao policial, ao tenente Tiago Mendes dos Santos e agora essas viaturas terão destino e serão utilizadas pelos policiais militares para reforçar o policiamento na cidade de Apucarana e demais municípios que compõem a área do 10º Batalhão. 38!